Bom dia meninas, uma ótima quarta-feira para vocês e vamos com essa unha. Esse alicate que eu estou usando é o 522 da Mundial, esse alicate é o da cliente, né? Como vocês estão vendo aí, essa unha ela é bastante, bastante ressecada, né? Como vocês estão vendo aí, é bastante ressecada mesmo, mas eu passei o amolecedor, tem aqui fixada aqui no meu Instagram, o amolecedor de cutícula que eu uso. Tirei a primeira camada da cutícula dela. Na primeira camada tem muita cutícula, né? Já na segunda tem pouco, não tem muito, né? Essa unha é encravada, mas como eu desencravei, essa cliente vem de 8 em 8 dias. Como eu desencravei semana passada, hoje já não estava mais, né? Com a pelezinha do lado, não tinha muita, né? Aí vocês estão vendo aí. Agora eu estou vindo com o esmalte da Anitta, né? O esmalte da Anitta que eu usei na unha dela foi o saltinho básico. É uma cor muito linda, olha que lindo. E aí E aí